Bom dia, hoje é uma presa de iniciativa do Serviço da Juventude da Aéreo. Fazemos a promissão da linguagem do centro da Aéreo, através de diferentes esprisiones artistas, ocupamos os bairros tradizionais, os cursos do quadril, todos na rua. A federação regionais do quadril, em curso, fazemos um terreno, um arco e um sabato, a Baleona. Fazemos o bairro e os cidades que falam a língua gorda, acompanhados em vigor, volta e gira, o balanço, outro a outro, o espaço, a grucheta. Atraverso, será apresentado o espaço diamante. Bom dia, hoje é uma presa de iniciativa do quadril, a Baleona. Vamos lá, hoje, aos cidades que falam a língua, a partir de dois, depois, um mês e de março. Nós queremos que nós façamos é da castigar da colônia. Abre-se, nós vamos lá! O Brasil, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1,2,2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1,2,2, 3, 2, 1,2,3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 1,2,2, 3, 2, 1,2,2, 3, 2, 1,2,3, 2, 3, 2, 3, 1,2, 2, 1,2, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 2, Amor. Nem exigente, nem almas. Semnant. Respej com os maisons. o a Aplausos 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 2 3 3 4 antes das 2 3 4 4 4 5 2 3 4 3 2เรา 3 4 5 6 7 con Seis � básico com 3, 2, 3, 2, 3 Vamos, vamos, vamos Desculpe, desculpe Desculpe Loucule, bravo Encore uma vez